Produções da Cega apresentam Sonic Mania Adventures em Sonic e Tails E essa vai aqui e terminei, ufa, o que que é isso? Sonic! Eu mesmo! Tails, olha o que eu achei! Uma escamação? Ai! Ah, tô indo lá! Espera, Sonic! Vou conseguir mais uma esmeralda! Você de novo! Você de novo! Pode vir! E aí! Ah! Ah! Ai! Ai! Sonic? Ai! Sonic, você quer minha ajuda? Ai! Você, eu aceito! Ai, mais rápido! Vai mais rápido! Ah! Oi! Você de novo? E eu? Uh-oh! Tá! Uh-oh! Ha, 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 ha! Oi! 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 Ah! 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 Ei! 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 Você! Olha só, conseguimos! É! Epa! O que é isso? Uma esmeralda vermelha! É, agora temos duas!